Nada nem ninguém vai parar essa minha mamada Só vou morrer quando eu ser gay dos pirata Como é que é pessoal? Salvatore na área! Desculpa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago-vos aqui, calma que é de, mais um rap do Enigma Pai da Humanidade, Adão, lá do anime do Rangarok, não é? Espera, pai? Eu não vi o anime do Rangarok, mas está ali na Netflix, não é? E já vi muitos vídeos que falam sobre Rangarok, não é? Qualquer coisa Rangarok, eu lembro-me do Mateuso falar sobre ele E cara, foi legal pra caralho, eu assisti um vídeo inteiro, acho só dois até Portanto, sei mais ou menos o conceito do anime Portanto, vamos ver este rap do pai da humanidade, Adão, não é? Vamos lá com o Enigma, tem uma voz que dá vontade Vídeo original na descrição, deixem o like lá, deixem o like aqui e inscrevam-se no canal, é só carregar no botão que não é inscrito Desce um bocado a tela e carreguem em inscrever-se, por favor, não custa... Ai, deixa de ser chato É só carregar em dois botões, caralho Like e inscreva-se, mano Qual é o... Vem comigo, Brasil, brasileiro Pai da humanidade, Adão, Shumatsu Shumatsu, Shumatsu, no Val-ray Rangarok, Enigma 3, 2, 1, play Let's go Instrumental, letra, voz, mix e master, Enigma Edição Foda, 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 foda Vamos pra cima, Brasil Caralho, adorei as referências, velho Caralho, que referências foda Foda um pouquinho mais alto para mim Sabe que é por nós dois Que eu fiz A Terra agora será Nosso paraíso Ai, que foda, velho Se você ainda não quisesse Papá Com os anos do Senhor eu posso copiar todo o seu poder Ou Isso Não precisa andar com o cu à mostra, né Irmão Pai Papá Querem acabar com os humanos Não, pai Decidido a cada mil anos Vá Rala Valkyria Seja minha arma Mas o que é o pai Vai, pai Vai, pai Vai, papá Ai, somos nós Caralho Ai, caralho Oi Ei Ei Oh Papai Papai é foda Vem com o papai Gustoso papai Caralho, sai ao papai Eu sou gostoso igual ao papai Mesmo que você ultrapasse o tempo Te ultrapasse no mesmo momento Você foi checa o rádio em meus olhos Não luto por isso Não mejo vingança Vai realmente precisar de um motivo Pra proteger a sua criança Ai, papai Eu vou chorar Meu papai Não, papai Meu corpo tem que aguentar Pai Ainda preciso lutar Papai Não chore Eu vou te proteger Ah, não Pois eu sempre estarei lá Até meu último momento Papai, você tem uma folha na rola Mentor Estou determinado a vencer Vim pra provar que humanos Podem sim vencer os deuses Yeah Mesmo se de pé eu morrer Tem os olhos de Não, mataram o meu papai Quem matou? Pô Gente, nós está órfão Carai, véi Foda, foda, foda Enigma Eia, foda, se mataram-nos o pai Carai, véi Quero ajudar o canal Sim, deixa o like Compartilho com os seus amigos É nóis Cara, mais um rap foda do Enigma Não é? Deixa eu aqui fechar Ok, mais um rap foda do Enigma Não tenho palavras Eu já falei Ele pra mim é o melhor cantor Geek do Brasil E um dos melhores cantores Do Brasil Ponto Ai, Salvatore do Brasil Mesmo contando com tudo Sim Contando com tudo Enigma é uma das melhores vozes do Brasil Falei isso ontem Ou ontem e ontem Não sei bem Mas cara Não tenho nem palavras E eu fiquei com vontade De assistir o Animo Coisa que eu nunca tinha tido vontade ainda Ou se calhar já tinha tido Mas não me lembro agora Cara Fiquei com vontade mesmo Ficámos sem pai, gente Carai, mataram-nos o pai Muito foda Espero que vocês tenham gostado Da minha reação Cara, eu adorei Enigma é enigma Não tem como Enigma Falhar É sempre todas as músicas boas O Animo parece ser Muito legal também Parece ser um dos melhores Animos agora Dos últimos tempos Não é? Portanto eu se calhar vou mesmo E agora estou falando sério Vou mesmo dar uma chance Já vi gente falando Ai O Salvatore diz que vai dar uma chance aos Animos Mas nunca dá É porque eu trabalho Tá? Pô Vídeo original na descrição Deixem like lá Deixem like aqui Inscrevam-se no canal Fiquem bem E até à próxima Tchau